Música Bem vindos a mais um vídeo exílio E hoje a gente vai falar do Vaporesso Caixolo Que é um aparelho inicial para quem está começando Então se você está na dúvida de qual aparelho inicial escolher Esse é um bom vídeo para você ver e pensar sobre o assunto Vamos lá para a mãozinha Música Bem, temos aqui o nosso Sky Solo Da Vaporesso Não balança tanto mesmo Tá, não vou balançar A gente tem aqui a caixa, vamos ver direitinho Sky Solo aqui, tem as coisas aqui da caixa Para vocês verem Aqui no Facebook, Instagram Da Vaporesso etc Aqui Vaporesso E agora é só abrir Vamos abrir aqui Dentro Possui tipo um monte de coisa Vamos gravar essa caixa fora Temos aqui o nosso As nossas instruções Como usar o QR Code Aqui a gente tem o nosso manual Aqui ninguém vai ler porque se estivesse lendo não estava vendo esse vídeo Então, a gente tem uma dimensão dele aqui De 130 milímetros Dois, que é o Sol Esse é o Sol Então ele tem Uns 10 centímetros e um pouquinho E a tampinha aqui de 22 milímetros E a capacidade de 1400 miliampere 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 A gente vai pegar aqui Vamos tirar daqui o nosso atomizador aqui E a nossa bateria Espero que eles Cinco cliques para ligar Como sempre Um, dois, três, quatro, cinco Ele vai ligar aqui para nós O Iriamp está falando que não está Obviamente com o QR Vamos pegar uma dessas coisas aqui E claro O carregadorzinho, né? Que sempre tem Micro USB Preferia se fosse o USB-C, né? Vamos pegar uma dessas coisas aqui E a gente tem A coisa aqui que é de 18 11 aqui E Outra coil Aqui Que ela é De 18 também Ok, então temos duas coils iguais aqui de 18 De 50, 85 Que é o apropriado para Esse aparelho Então vamos abrir ela aqui Primeira coisa Sempre, sempre, sempre Que a gente estiver fazendo Sempre que eu falo É que sempre que você está usando uma coil nova Você coloca a Juicy nela Antes de botar no aparelho Aqui a gente tem O Brow Tobacco da Blends Que eu vou usar E passar o líquido aqui por ela Para umedecer esse algodão Tanto aqui por dentro Vai colocando E ele vai sugando Tanto aqui nos ladinhos Você vê que ele Suga tudo, eu estou vendo? Que eu coloco aqui A hora de parar De colocar É a hora que ele parou de sugar Você vê? Tipo, eu coloco ele Ups Põe nos outros lados também Vai colocando Uniformemente aqui Vamos colocando aqui Uniformemente Sem pressa Sem medo de ser feliz Aqui, ó Devagarzinho Ele vai sugando O líquido que eu coloquei Até aqui Você está vendo que ele não está sugando mais tão bem? Agora já está Já deu Vamos colocar mais um pouquinho aqui no meio E isso aqui já é o suficiente Para essa Corre A gotinha aqui Então Deixa eu limpar E agora vamos colocar ele aqui no Nossa bateria Eu vou encaixar ele aqui Só Rodar Até que ele seja preso o suficiente Não precisa apertar demais, tá? Ele estando preso é o suficiente Vamos colocar aqui O nosso vidro O nosso tanque A gente vai ter esse vidro aqui Preso com a borracha E a gente vai apenas Encaixar ele aqui Só rodar E pronto Está encaixado Não põe muita força Porque se você põe muita força Depois quando você for abrir Vai ser um inferno De garanto Aqui Rodando a tampinha Não a base A gente vai ter uma abertura aqui Com Para você pôr o líquido E aqui nessa abertura Que você vai colocar Pega o seu líquido E enche o resto E aqui temos O nosso aparelho Pronto Você vai esperar Dez minutinhos Para ter certeza Que essa coil Está bem preparada Bem umedecida Porque ela não vai queimar E você já pode usar Está pronto O nosso Biscoito Está pronto Só aguardar E usar Agradecendo a Bec Elite Por ter mandado Esse aparelhinho aqui Eu tenho cupom agora Na Bec Elite Que é Jujuices Tudo em capsulok 5% de desconto Está na descrição Do vídeo Vai ter Na descrição do vídeo Vai ter O cupom A conta de desconto E vai ter também O link Da loja Que é muito importante Também O Instagram Lá da Bec Elite Então sigam a Bec Elite Logo logo Vamos ter um sorteio Deste aparelho Pela Bec Elite A Bec Elite vai fazer Um sorteio Para a gente Aqui dos seguidores do canal Então você vai lá no Instagram Que a gente vai estar fazendo O sorteio Vai ter um post lá Eu vou colocar o post também Aqui na descrição Do vídeo Então se você não sabe Qual é o meu Instagram Clica lá No link Você vai estar no meu Instagram Já Para participar do sorteio O que você tem que fazer Você vai entrar lá na página Na página Que eu coloquei aqui embaixo Do Instagram Que vai ser o post Com o sorteio Você vai comentar lá No post do Instagram Eu quero escutar solo E marcar Dois amigos seus Que não são Gente famosa Só vale gente Amiguinha De boa Perfil pessoal Então você vai marcar Dois amigos lá Vai escrever isso E você já vai estar Participando do sorteio Além de comentar isso Você vai ter que estar Seguindo o meu perfil E o perfil da Bec Elite Que vai estar marcado Lá no post É muito fácil É só ler o post Que você vai entender Vai entender Eu juro pra você Eu juro que você vai entender Não é difícil Eu juro Não é difícil Mas tanta gente erra Porque não lê Mas quem faz tudo errado Se ganhar por acaso Não vai receber o prêmio Porque eu vou sortear de novo Se tiver as coisas Tudo errada Então vamos combinar É só ler a pacaria do post E escrever os bagulho lá Não é difícil Qualquer um faz As crianças da sua vizinha Que tem 10 anos Faz isso no sorteio do Minecraft Você também consegue Eu confio Então vocês já viram Como instalar E como usar Aqui esse aparelho Eu vou mostrar aqui O quanto de vapor Que ele geralmente faz Vocês veem que Apesar de ser um aparelho pequeno Ele produz bastante vapor Eu acho que bem mais Que o PIN22 Que provavelmente é o concorrente Direto dele Então Bem Nesse quesito Ele Nesse quesito Ele foi muito bem O sabor dele Não é tipo Meu Deus O sabor de URDA Claro que não Mas é o sabor da cola Da Eva Parece que é muito boa Uma das melhores Coles que tem aqui no mercado Então É um sabor muito bom A qualidade O tempo de duração Da bateria dele Não é tão bom Porque a bateria dele É meio pequena Né Mas Tipo Ele é muito pequeno Ele é muito portátil Então eu acho que Tá por aí Não tem Não acho que ele dura Menos do que ele deveria Ele dura exatamente Enquanto ele tá sendo proposto Durar Se você estiver usando Tipo ele Normalmente Eu acho que você Conseguiria usar Por umas Quatro horas Por aí Usando normalmente Se você estiver usando Por exemplo Uma mesa de bar Bebendo Provavelmente umas ou duas Então Aí claro que você Vai estar evaporando mais Mas fora isso Eu acho que Ele cumpriu perfeitamente O propósito dele Outra coisa Vamos Quanto tempo dura A coil dele A coil dele É a coil da Vaporesta Eu já falei A coil de 0.38 da Vaporesta E ela geralmente Vai durar umas duas Três semanas Eu falo geralmente Porque depende realmente De quanto você usa Se você usa todo dia Ela vai durar Só umas duas Três semanas Se você usa uma vez A cada mês Ela vai ficar ruim Antes de você Acabar de queimar ela Como saber que a coil Ficou ruim? A coil vai estar com um gosto De queimado horroroso Então você vai saber Quando você usar Geralmente eu faço As informações Em vídeos Que são de Aparelhos iniciantes Porque a pessoa Que está usando esses vídeos Geralmente é a pessoa Que não conhece bem Vapes em geral Porque esse tipo de aparelho É um aparelho Que as pessoas compram Quando elas não tem Nenhum aparelho Certo? E se você estiver Passando por uma situação difícil E você estava Precisando muito de um vape E isso é tudo Que seu dinheiro pode comprar Não tem problema também Ele vai suprir Aí a tua necessidade De evaporar Tranquilamente É um aparelho Eu completo Para iniciantes E para quem está Um pouquinho mais apertado No dinheiro Os pontos negativos Que eu acho Desse aparelho É que primeiro de tudo Você não consegue tirar O atomizador dele Você não pode trocar O atomizador dele Porque ele já vem O kit Tipo Que só Serve ele Então Você não vai conseguir Pôr nenhum atomizador Aqui Diferente Então você não vai conseguir Também usar Esse atomizador E o aparelho Isso é uma parte ruim Outra parte ruim É que ele é USB Aquele USB normal ainda Eu acho que Atualmente Já é a hora De todo mundo Estar usando a porcaria Do USB-C Então Olá Fiz da puta Coloca a porcaria Do USB-C No seu bem Pelo amor de Deus Para com essa merda De micro USB Ninguém aguenta mais A maioria Todos os celulares Estão saindo agora Estão saindo com USB-C E todas as coisas Estão saindo com USB-C Então Vamos pôr USB-C Nas coisas Pelo amor de Deus Né Ninguém teima esses cabos Pelo menos Eu não costumo comprar Esses cabos Carregamento Se você for carregar ele Não coloca no carregador Do celular Pelo amor de Deus Jesus e Maria e José Não coloca essa porra No carregador do celular Ou Você Carrega ele Diretamente No USB Do computador Do PS4 De qualquer lugar Tipo Onde tem USB Pode ser no notebook Pode ser naquele Os USB hubs Que você compra Tipo Aquelas caixinhas Que você coloca na tomada E vem um monte de portinho USB Para você carregar as coisas Aquilo ali é maravilhoso Geralmente é uns 30 reais Se você tem muitos vapes Ou tem podes Ou tem esse tipo de aparelho Eu recomendo muito Que você compre Porque aquilo Sai A corrente certa Então Eu recomendo que você compre um USB Um hub USB Para carregar esses aparelhos Porque é muito mais seguro Do que usar Qualquer outro tipo de carregador Porque eles não tem Uma corrente fixa Ou às vezes tem Uma corrente fixa Mas é muito alta Para o teu aparelho Eu recomendo que você use Aqui um ampere Nesse aparelhinho aqui 5 volts No final de contas O SkySol É um aparelho Ideal para o início Eu acho que a partir de agora Eu vou começar a indicar ele Antigamente Eu indicava bastante O VECO Porque eu gosto muito do VECO E Esse aqui é melhor que o VECO Porque ele usa Cois melhores Essas cois São muito melhores Que as do VECO Então Recomendo bastante Usar essa aqui Eu gostei dele E o sabor dele é bom E não tem nenhum defeito Fora Esse negócio de Essa coisa dele Ser um aparelho só Tipo Não ter separação E também A parte de colocar líquido Que você tem que desrosquear Ele inteiro Para poder pôr líquido dentro Que eu também não acho muito legal Mas não é um defeito Só questão de gosto Eu prefiro Os que abrem Tipo Pá Você joga para o lado Porque você consegue Abrir com a mão Pôr disso na outra E Esse aqui não Você tem que abrir Você vai abrir esse negócio Ficar segurando A tampinha calca Com uma caixa líquida aqui Ou alguma Alguma coisa nesse estilo Pessoalmente eu não gosto De tampa que abre assim Pessoalmente né Eu prefiro as que são mais práticas Mas é isso então Para esse vídeo Se você gostou Dá um like Se subscreve aqui No canal Eu estou muito feliz Que a gente finalmente Atingiu os 10 mil inscritos Então se você quiser Participar também Se inscreve no canal Sempre tem live Quinta-feira Às 9h30 da noite Geralmente com sorteios Então se você estiver Livre nesse horário Participa lá na live Participa lá na live Aparece com seus Com sua presença Né Com sua participação Conversa com a gente lá Na live E é isso aí Boa para todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau